Bem galera, vamos dar andamento aqui então, a nossa usinagem de guarda aqui, tá? E agora a gente vai partir para a parte da furação e vou ensinar para vocês um nascetezinho aqui de vocês prenderem na morsa da furadeira de um jeito que fica bem legal, bem facinho mesmo e vai ajudar bastante, vai adiantar muito o trabalho, tá? Vamos virar aqui a guarda, já tem ela aqui e aqui eu tenho um pedacinho de micarta, né? Uma partezinha aqui lixada, bem retinha mesmo, tá? E ela vai ser a nossa estrutura, o nosso suporte, tá bom? Para isso a gente vai usar um pouquinho de cianocrilato, né? Que é o super bonder para alguns aí. Aqui está bem... Vou ter que furar ele aqui. Está bem ruimzinho já a passagem do produto aqui. Foi acumulando aqui uns excessos. Beleza. Passei aqui, ó, um pouquinho de cianocrilato, tá? Agora eu vou... Segurar aqui, ó. Desse jeito aqui, fixar desse jeito aqui. Já já vocês vão entender o porquê disso aqui, tá? Isso aqui vai ser um suporte para a gente fixar na... Na morsa, tá bom? De maneira que a gente possa prender de um jeito mais confortável. Vai ser bem interessante isso aqui. É... Vou deixar secar um instantinho aqui. Tirar esse excesso ali, ó. Um cabinho de uma lima aqui mais antiguinha. Limpando. Tirando o excesso aqui, porque senão ele cola na morsa depois também. E o negócio aqui para a gente é ele colar só... Na peça de aço aqui. Embora ele pareça que vai colar. Então, tudo bem. Deixa eu tirar os excessos. Limpei. Beleza. Pode ser um toquinho de madeira, tá? Pode ser qualquer outra coisa. Só para fazer uma estrutura para poder ficar fixo na morsa, tá? Vou dar um pause aqui e já vamos para o vídeo. Bem, galera. Deixa eu ver se eu consigo posicionar legal aqui a câmera. Para vocês verem a furação aqui. Vou ampliar um pouquinho a altitude aqui dela aqui, né? Eu tive que dar uma pausa aqui. Fazer uma afiação na broca. É que o meu trepé está no limite dele aqui. Vou dar um zoom aqui. Vai ficar mais fácil para vocês. Do que eu fazer uma gambiarra aqui. Não reparem na bagunça não, tá? Vamos lá então aqui. Um pequeno zoom aqui para vocês entenderem, tá? Então, eu fiz a furação. Fiz a limitação, né? E aquela estruturazinha, né? De cianucrelato. Serviu para fazer esse suporte aqui, ó. Tá? Para eu poder firmar aqui. E ter mais tranquilidade de furar aqui, né? Dessa forma aqui eu evito que a... Que a pecinha de inox aqui oscile muito. Agora eu vou ajustar a furadeira aqui na morsa coordenada. Até quem não tiver morsa coordenada. Não tem problema nenhum. É só fazer os ajustes necessários aí. Conforme as suas ferramentas, tá? Mas é basicamente aquele conceito ali. Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Ok? Beleza. Quase. Vou fazer uma furação bem caprichada aqui. O mais certinho possível. Afiei a broca. E vamos lá. Vou mudar aqui a rotação. Esqueci de passar para a lenta. E o ideal disso aqui é a rotação lenta. Prontinho. Agora vai. Voltando aqui, galera. A broca não estava muito bem afiada. A broca não estava muito bem afiada. A broca não estava muito bem afiada. Vamos fazer a morsa andar agora. A broca não estava muito bem afiada. Vamos fazer a morsa andar. 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 Ajeitar melhor aqui. A câmera. Beleza. Vamos lá. Vou dar um pause aqui e vou voltar quando estiver com ela toda furada ali, toda vazada na lima, até que vai demorar um tempo bom. Bem galera, aqui foi o seguinte, então eu vazei todo aquele procedimento dos furos usando uma lima de motosserra 532, se vocês observarem aqui, já está furado, já está vazado. Agora a gente precisa acertar as bordas aqui, porque fica uma quina. Eu poderia fazer isso com uma lima agulha, poderia fazer isso com uma limazinha quadrada, um estilo de lima nesse sentido, mas eu posso fazer também com uma lima de inchada e usando um guia de lima. Deixo bem rentezinho ali, ao limite da furagem, tá? É lógico que eu vou ter que fazer ajustes aqui e faço isso aqui, esse procedimento. E já começo a deixar reto aqui no guia de lima, tá? Essa lima aqui não está das melhores não, mas ela vai servir. E vou observando, né? Daqui a pouco já está concluso ali. E ao mesmo tempo que eu já vou fazendo o desbaixo lateral ali, para acertar, eu já vou fazendo aqui o encaixe na ponta do rasgo. Deixando quadradinho, né? E de pouco a pouco vai ficando bom. Vou ter que fazer uns ajustes aqui, porque não está exatamente no limite ali, mas já volto. Pronto. Troquei até de lima, galera. Não estava dando, não. Agora está vindo com outra vida. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Está bem próximo do ideal aqui, tá, galera? Beleza, agora eu vou inverter aqui o esquema. Pronto, já inverti aqui, vou fazer o outro lado agora. Vou fazer o outro lado. 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 Vamos lá. Está começando a ficar legal, está bem ajustado já. Bem próximo aqui. Agora, vamos fazer o teste aqui. Tem um lugar aqui que está entrando, tem outro que não, mas aí já é o problema da espiga e não da guarda em si. Dá um pause aqui, ajustar isso e já volta. Bem, galera. Aqui, já fiz todos os ajustes necessários. E aqui, a espiga está encaixando com perfeição. Ok? Entretanto, tem uma fenda ali, uma brecha ali, que a gente vai corrigir ela. A gente precisa corrigir ela para que ela fique 100% adequada aqui. E eu vou explicar para vocês, no próximo vídeo, como que a gente vai fazer a correção da fenda que pode ficar ali e o ajuste final aqui na espiga. Ok? É basicamente isso, galera. O próximo vídeo vai ser a usinagem do formato da guarda, tá bom? E esse ajuste ali. O cachorro latindo ali. Esse ajuste ali e mais alguma coisa que a gente puder fazer no próximo vídeo, tá bom? Mas aqui, só para mostrar para vocês, ficou bem retinho, ficou bem certinho, tá? Usando o guia de lima fica legal. O serviço fica bem tranquilo de se fazer e dá para fazer com muita precisão, tá bom? Por hora é só, galera. Grande abraço a todos!